A gente tem que pensar em desempenho, em identificação com o clube e retorno. São três linhas. O Palmeiras hoje entrega esses três. O Flamengo entrega retorno. Não muito desempenho. Bet Sat é a melhor bet do Brasil. Que não é do Brasil, porque todas são fora do Brasil, mas enfim. É o primeiro link na descrição. Galera, sem brincadeira, são os melhores odds. E além disso, tem muita promoção o tempo todo. Depósito sem rolover. Vale a pena. Entra lá. Se cadastra, vocês ainda dão uma força. Se ganhar 10 reais, já ganha 15 para apostar. E tu pode tirar, que é sem rolover. É maneiro. O bagulho é maneiro. O Bet Sat, parceiraça nosso aqui do canal. Eu estou falando assim, de jogadores que tu olhava. Claro que todos que chegam. É que a gente fala que é jogador normal. Ninguém normal chega. Sim. Mas a gente, como é do meio da bola, a gente fala... Você enxerga uma normalidade e enxerga uma anormalidade. Isso aí. Eu até mandei uma mensagem para o Luan, zagueiro. O do Palmeiras. Porra, acho que é o vigésimo título que ele ganhou. Sim. Esse moleque chegou no Vasco com 12 anos. Ele veio do Espírito Santo. Ele morou no Vasco, sei lá, 8 anos da vida dele. Eu mandei para ele, cara, lembrar de você que veio com 12 anos para o clube. E hoje você se tornou uma referência. Mas assim, tem muita gente que não gosta do Luan. Sim. Que acha ele ruim. Mas até aí... Mas vai caindo. Ah, sim. Ah, bom. Mas é opinião também. Eu sei, irmão, mas eu estou falando que o cara hoje... Ele é um cara consagrado. É, não. Não tem que se aprovar nada para ninguém. Eu não estou dizendo que ele é craque ou não, mas eu estou dizendo que ele é craque porque ele se transformou em uma referência no futebol e na posição dele. Sim, eu entendo. Você tem razão. Você está entendendo? Aí eu podia falar aqui que o Luan jogou no normal. Eu estou sendo incoerente do que eu penso. Mas aí eu estou te falando de jogadores diferentes. Aqueles que brilham o olho. Que falam assim, meu irmão, não tem como. Sim. E eu tenho brigado muito. E o Rayan é um novo para mim, do Vasco hoje. Como eu acho o Lohan, não sei se tu conhece, do Flamengo, esse moleque é diferente. Aí vai entrar outras coisas. Cabeça. Sim. O Flamengo hoje é um clube difícil de botar moleque para jogar. Mas o Vasco também não tem time e não bota os moleques. Então assim, é meio complexo, cara. É difícil. É difícil. Eu acho que aí depende muito da gestão do clube. É, até que o Tite tem colocado os moleques. Não tanto, mas tem colocado. É, mas no estadual, meu irmão. Não, não. Botar agora, por exemplo, na final. Já também já estava ganhando. Não, não. Mas assim, o Flamengo hoje tem o Vitor, o Igor. O Wesley. O Wesley. E o Matheus, né? É. Rapidinho. Assim, o clube que como o Flamengo gasta de base é pouco. Sim, sim. Na minha opinião, um clube de base tem que ter no mínimo 30% de jogador no elenco profissional. Formado na base. Não precisa estar jogando titular. No elenco profissional. No elenco. 30%. Mas eu acho que o Flamengo tem isso, cara. Cara, o elenco do Flamengo está meio enxuto, né? Sim. Mas o do Palmeiras é muito mais. O banco do Palmeiras era... Devia ter oito jogadores da base. Ano passado, então. Esquece. E, cara, a gente tem que pensar em desempenho, em identificação com o clube e retorno. São três linhas. E o Palmeiras hoje entrega esses três. Sim. O Flamengo entrega retorno. Não muito desempenho. Porque, assim, o Matheus França está vendendo antes de desempenhar, né? Não joga, né? É difícil jogar, né, irmão? É. O Vinícius jogou porque... Primeiro, pressão é porque era diferenciado. E mesmo assim... E já estava vendido. E mesmo assim passou por um momento de conturbado, né, cara? Sim. De dúvidas. Cara, eu te falo que o futebol é muito complexo, né, cara? Eu ontem vi o... Antes de ontem eu vi a torcida xingando o Landin, né? Por causa da questão lá do Gabigol e tal. Aí eu vi que o Bandeira veio aqui. Duas vezes. No teu programa. Duas vezes. Hoje ele é um cara venerado, né? É. Mas em 2014... O cara é o banana de merda. Banana, é o merda. Quero matar ele porque o Flamengo fez um super time e não ganhou nada. Então, assim, o futebol é muito complexo, entendeu? Eu tenho uma visão muito mais abrangente do que de pessoas normais. Você também deve ter isso. Mas tu conversou com ele. Ele deve ter passado momentos... O cara... Ele não era o cara do futebol, né? É o bizarro dele, exatamente. Ele não era o cara do futebol. O cara criado no Leblon. Daqui a pouco o cara é... Ele é reconhecido hoje. Quando ele não é mais... Então, o cara era o cara... O cara era o cara... Não era do futebol, entrou no futebol. Aí estava fazendo uma gestão... Que eu chamo da gestão de formiguinha. Que ia começar do zero, praticamente. Reestruturando o clube. E o cara devia estar andando no Leblon. E o xingando ele de ladrão, de safado. É complexo, cara. Entendeu? E hoje ele é o cara que... Todo mundo diz que foi o cara que salvou o Flamengo. Virou deputado, né? Virou deputado. Então, assim... É... Aí eu até entrei num outro assunto que não tem nada a ver. Mas é o que é o futebol, entendeu, cara? Você tem razão. O torcedor não tem muita paciência pra isso. Não, não tem, cara. Eu sei que eu vivi muito isso com o meu pai nos altos e baixos do que meu pai teve no Vasco, cara. E eu até falei ontem que eu fui num outro podcast. Acho que se fosse hoje ia ser muito complicado. Do jeito que o seu pai era? É. Não tinha como. Se ele estivesse começando, claro. Sim. Porque ele pegou essa transição, mas já era o Eurico. Já era ele. Sim, sim. Então ele não tava cagando. Tava cagando. Mas se ele começasse a carreira dele hoje... Ia ser complexo. Esquece. Não, não... Não, não... Não, não... Simplesmente ele teria que se modelar ao tempo. Ou ele não... Mas geralmente as pessoas que tem o intelecto um pouco acima se moldam, né? Mas assim, eu acho que ele é... Como ele era muito espontâneo, ele podia... Qualquer momento dá uma escorregada. É. É verdade. Eu tô conjecturando, né? Não, sem dúvida. Não, mas olha só. Não só o Eurico, o seu pai. Jogadores da época também. É outra parada. É outra época, né? É difícil você comparar. Assim como é difícil você comparar dentro do campo... É. E de novo, assim, quando eu falo que a gente não tá produzindo camisa 10, o meia, o estilo de jogo... Eu não tô sendo saudosista, tô só dizendo que eu acho... Na minha visão, o Brasil, a seleção brasileira, tá há 24 anos de novo, vai completar agora sem ganhar um título e tudo mais. Tem muito a ver com essa perda de qualidade no futebol, muito gerado pela necessidade de vender jogadores pro exterior e não produzir jogadores pra jogarem aqui. Então você não produz o camisa 10. Dificilmente você vai ver um Diego Ribas, um Ganso, um Arrascaeta sendo revelado aqui no Brasil, entendeu? E revelado até revela, mas em grandes clubes não vai ter oportunidade, então o cara vai largar a carreira, vai fazer outra coisa, vai viver ali, aqui, indo pra lá e pra cá. Acho que o último 10, assim, foi o Claudinho, né? Eu vi, eu vi. É o Claudinho, né? Que foi do Red Bull e ele nem é esse 10 clássico. E o Claudinho foi estourar no Red Bull, porque ele no Corinthians praticamente não teve espaço. E que idade, né? Com que idade ele foi estourar? Entendeu? O futebol é assim, cara. Mas o que acontece também, o Barba, que é o seguinte. É difícil ter performance hoje no Brasil. Porque o garoto com 18 anos já foi embora, cara. Sim, sim. O mercado tá todo mapeado. Porque quem tá moldando, eles são os europeus. É, mas tem que sobrar alguma coisa pro Brasil, não é possível. Como, cara? Porque não chega. Não chega o 10, porque na base mesmo já não tem 10. Como é que o clube mantém um jogador hoje como o Hendrick? Não tem como manter, mas eu não tô falando disso. O Luiz Guilherme, que pra mim era o meia, que é o do Palmeiras também, já tá jogando de extremo. É isso. Porque ele é forte. Cara, olha só, eu sempre uso o exemplo do De Bruyne. De Bruyne, se ele jogasse nos anos 90, no início dos anos 2000, ele seria um 10. É um monstro. É um volante, cara. Ele joga mais de volante. Você já ouviu aí mais de futebol internacional do que eu, mas ele é muito mais volante do que o meia, clássico, pô. Olha a qualidade que se perde de um cara desse podendo tá lá. O Bernardo Silva é o meia aí. Ele joga de extrema às vezes. Joga de lateral esquerdo. Exatamente. Eu temo, eu acho que... O jogador tem que cumprir papel, cara. E também tem outro link na descrição, que é o curso do Peter. Pra você que quer ganhar dinheiro com o YouTube, o Peter Jordan é dono de um canal chamado Ei Nerd, que tem 13 milhões de inscritos. Pô, é uma galera... Só um canal dele. Tem vários outros com milhões e milhões de inscritos. Então, eu recomendo. Depois que a gente fez o nosso canal, saiu de 40 mil pra hoje, 207 mil inscritos. Caraca. Seguindo as dicas dele. Então, vale a pena, eu recomendo. Tá bom? Tchau. Tchau.